RBS TV, tudo por você. Lance final, oferecimento. Sponkeado consórcios, a segurança de quem é líder. Gravadora Kibbs, a gravadora da nossa gente, lançamento já a venda em todas as lojas. Má que recarga de cartucho para impressoras laser e jato de tinta. E restaurante e pizzaria da rótula, um novo conceito em bem servir. Boa noite, está no ar o lance final deste domingo. Tem uma tragédia envolvendo o futebol do Rio Grande do Sul. Até aqui foram cinco jogos, nenhuma vitória, dois empates e três derrotas. Aliás, os empates só vieram de Caxias do Sul pela Juventude. Grêmio Internacional ainda não somaram nenhum ponto na competição. Bom, essa é a tragédia que sabate sobre o futebol gaúcho. Veja agora os destaques do programa, e sim exatamente neste problemático que está colocado para nós. Veja aí. A crise do Grêmio depois da segunda derrota na Copa João Avelange. A direção do Grêmio está certa em manter o técnico Antônio Lopes. Depois do fracasso na estreia, o Inter muda a equipe para o segundo jogo na Copa João Avelange. Juventude, o único time gaúcho que somou pontos até agora na competição. Embora o desmentido oficial, eu acho que o Antônio Lopes está igual ao Amin Wim. No limite. É o próximo a sair. O esporte gaúcho está de parabéns. Uma atleta do judô está classificada para as Olimpíadas. Mariana Martins. Não quer falar futebol? E eu também não entendi a manchete do rapaz. Eu entendi. Eu entendi. Mas o assunto é Olimpíadas. Eu entendi. Assunto é Olimpíadas. Futebol. Chegando às Olimpíadas. Futebol não largasse. Não, mas futebol... Vamos falar depois. Você não fica do povo. É, lógico. Ah, futebol, tá louco? Ora, que é isso? Ainda mais para quem torce para o Grêmio, né? Aí fica pior ainda. Bom, então vamos para a pesquisa interativa deste final de semana. Lance final, quero que você participe. A questão está aí para você. Veja lá. A torcida do Grêmio pediu a saída de Antônio Lopes depois da derrota para o Palmeiras por 1 a 0. Mas a direção decidiu anunciar no domingo que mantém o técnico. Agiu certo a direção do Grêmio? Você liga 051-824-20 e diz que a 01 para sim. A direção agiu certo e o treinador precisa de tempo para trabalhar. 0-2 para não, porque o técnico é o principal responsável pela má fase do time. E o Grêmio esperava com as mudanças do ataque que elas garantissem a reabilitação do time. Não foi o que aconteceu. E a ira do torcedor se voltou exatamente contra o técnico Antônio Lopes. Veja. Rodrigo Mendes e Adão fariam a diferença no Grêmio? A resposta não veio no primeiro tempo. O Palmeiras controlou a marcação. O Grêmio ficou no quase. É segundo tempo. Tempo de esperanças. Afinal, Edinho acertou o poste. Zinho errou o gol. Pior ficou quando o Roger foi expulso. Melhor para o Palmeiras. E Thiago Matias marcou o gol do jogo depois do escanteio. Rodrigo Mendes acabou substituído. Adão cansou de tanto tentar. A resposta era essa. Nem os reforços fizeram a diferença. Bom, eu realmente não tive nem a chance, claro, de gol. Derrota. Frustração. Vaia. Mas a confirmação. Antônio Lopes permanece no cargo. O professor Lopes está desenvolvendo o seu trabalho e nós continuaremos internamente fazendo as discussões das coisas que nós entendemos que devem ser discutidas e devem ser alteradas. A responsabilidade é sempre do treinador e eu assumo a responsabilidade. Você chegou a pensar, Lopes, em pedir o afastamento? Não, não. Eu sempre procuro cumprir o meu contrato. Antônio Vicente, tu é incompetente. Antônio Vicente, tu é incompetente. Pois é. Adeus Lopes, Antônio Vicente, tu é incompetente. Guerreiro sai. Essas coisas todas que são normais. A interativa. Quando o time de futebol não vai vir. A interativa. A interativa. Vai levar um pau. Não. 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 Acho que na verdade ela tem duas perguntas embutidas ali em cada uma das duas. Muito bem. Se você responde que ela agiu certo a direção, você está culpando ou responsabilizando o treinador. Agora, se decidir que não é o caso de trocar o treinador, se está, então, fazendo a responsabilização oposta da direção. É uma leitura que faz. Muito bem. Cacalo, são dois jogos, duas derrotas do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro da Copa Jovem. Ela agia aí. O que me preocupa, Pedro e Ibsen, não é especificamente o resultado do jogo. Até hoje o Grêmio não jogou tão mal, né? Parece que fez, especialmente no primeiro tempo, uma partida razoável. Eu te diria que os 15 minutos do segundo tempo, 15, 20 minutos antes da expulsão do Roger, foi talvez o melhor momento do Grêmio no ano. Quando teve aquela bola do Edinho, quando teve o lance perdido pelo Zinho, quando teve o lance perdido pelo Ronaldinho, incrível o gol perdido pelo Ronaldinho. O Grêmio teve ali o melhor momento do ano. Pedro, eu acredito que o momento é um pouco delicado. em relação ao Grêmio, pelo seguinte, não se trata só do resultado em si, das duas derrotas que ocorreram, porque a derrota pode ocorrer no futebol, sem dúvida nenhuma. A meu juízo, e é muito pessoal essa avaliação que eu estou fazendo nesse momento, é, parece que o ambiente não está bom. E se o ambiente não está bom, vai refletir no resultado, evidentemente. Mas o receio que eu tenho é que vai refletir também no nível de atuação, como tu se referisse agora, do Ronaldinho, que errou um gol que não poderia ter errado. O Ronaldinho é um jogador de extrema qualidade, diferenciado, e de repente no Grêmio não está jogando aquilo que todos nós queremos que ele jogue. Mais do que isso, eu acho que o Grêmio, enquanto instituição, está acima de todas as coisas para nós, gremistas. Então o momento agora é de reflexão, mas o momento agora é de todos nós, gremistas, independente da origem dentro do clube, se isso existir ou não, seja que o ressurgimento da presença do torcedor humilde que seja, dentro do Estádio Olímpico, comparecendo no treinamento, comparecendo no jogo, e dando um crédito a um atleta especialmente que está jogando. O Grêmio não pode sofrer um golo, Pedro. Vai, vai em seguida. Eu sempre, olha, eu fui dirigente de futebol e sempre dizia isso e vou repetir agora. Mas Cacau é assim, Cacau. Eu sou francamente a favor da vaia para um clube que vai mal, para um time que vai mal, mas no final do jogo. Não, mas não é assim. No meio do jogo, mas há que se tentar politizar esse torcedor nesse sentido. Não há atleta que tenha segurança para jogar futebol sabendo que tomar um gol, que é uma coisa comum em futebol, vai ser vaiado dali até o final. Ninguém joga futebol assim. Nem o Ronaldinho, que é um clato diferenciado. Nesta mesa, existe um cidadão que certa vez disse o time empurra a torcida, a torcida jamais empurra o time. O cidadão é você, Cacau. É, eu acho isso sim. Basicamente, o time tendo uma relação boa com a sua capacidade técnica, ele acaba motivando o torcedor. E aí, então, interativamente, o torcedor também tem um papel. Mas começam as coisas lá dentro. Mas eu vou votar na interativa. Nunca votei, vou votar hoje. Começo lembrando o seguinte, quando o Antônio Lopes declarou há pouco a responsabilidade é sempre do treinador, ele está dizendo implicitamente que não é dele. Que isso é apenas uma praxe, que isso é apenas uma tradição, que na verdade ele não tem responsabilidade. O que nós temos que avaliar é a responsabilidade direta do treinador, no caso concreto. E eu também saio do episódio, Cacau. Não vou ficar no episódio, porque é claro, o jogo você perde, às vezes, tudo bem. E às vezes está mal e ganha. Não é pelo resultado que eu vou examinar. Mas eu fiz um ligeiro exercício de memória aqui e eu peço que vocês me acompanhem. O Grêmio compra Anderson e escala Patrício. Não estou julgando, mas vejam bem. Compra Nenê e aproveita Alex ou Fabrício. Compra Astrada e aproveita Edinho. Traz a Mato e joga Pitbull ou Adão. Traz Paulo Nenê e aproveita Edinho. Esse foi já devido às chuvas. Veja aí o Inter. No jogo de estreia da Copa João Avelange, a equipe do Internacional esteve longe, muito longe daquela que o torcedor queria ver. Muitos erros nas conclusões e no setor defensivo. Determinaram a primeira derrota na competição. Para o próximo jogo, o técnico Zemário muda o meio campo. Gil Baiano deve sair para o retorno de Carlinhos. Recuperado, né? Eu acho que um tempo afastado dificulta o ritmo de jogo, mas com força de vontade a gente supera isso. Outra alteração é na defesa. Lúcio fica fora uma semana porque vai jogar dois amistosos pela seleção olímpica. O treinador tem duas opções para o lugar dele. Fernando Cardoso ou Leonardo. A gente tem mais um dia de treinamento, né? Que é a segunda-feira e depois disso aí a gente resolve quem vai jogar. São os dois jogadores que têm condições de jogar. Bom, o que será do Inter na quarta-feira? O jogo é contra o Fluminense aqui no Beira-Rio e é claro, o torcedor vai ter que ir lá. Ibsen, tu tem alguma conclamação aí para a torcida, a oposição e tudo? Não, 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 não. Não é tão grave assim? Não, não, não. Deixa o cacalo para o discurso dele, eu vou analisar o jogo. Vou analisar o jogo. E o que eu vi no jogo? Olha, há uma máxima no futebol que o treinador que escala mal mexe bem. Pois o Zé Mário está inovando. Ele está escalando mal e mexendo pior. Ele tomou um banho de bola, um banho tático do Goiás. Isso estava visível ao longo do jogo. Na cabine de imprensa onde eu estava, com um grupo de colegas, todos percebíamos que o Goiás controlava o meio do campo, se defendia com grande quantidade e atacava com o toque buscando os espaços. E encontrava esses espaços. E a gente sentia que o jogo estava mais para o Goiás. Então não houve injustiça, eu a rigor diria que não houve nem surpresa. E neste quadro que fez o treinador, ele tirou o meio campo e botou o Serginho. Ora, naquele momento, o Leonardo rendia absolutamente nada. Até porque um jogo de toque não é jogo para o Leonardo. Ele pode até ter um papel, nós já concordamos nisso aqui. Mas tem um jogo de abafo. Tem um lance dele, Leonardo. Você observa, o Leonardo tem lance que chegou a ser até grotescos quando exigem um controle. Teve um que foi ridículo, no segundo tempo, acho que vai aparecer daqui a pouco. Teve um que o Fabiano correu e abriu espaço para ele entrar, ele entrou para o lado errado, oposto ao da bola. Teve um cruzamento que ele funcionou como zagueiro. Vamos ver, Leonardo. Foi uma atuação de uma pobreza franciscana. E aí, errando em bola. Não é esse o lance ainda. Tem o lance para o Elivelto na ponta esquerda. É. Vamos ver, vamos acompanhar. É esse aí. Esse aí. Aliviou. Ele devolve para o Elivelto. Ele devolve para o Elivelto. Fantástico essa jogada. Fantástico. Bom, mas e aí? Bom, aí o treinador tira o Gilbaiano, que também não estava bem. Mas é um jogador do setor de armação, onde estava o maior problema no Internacional. E coloca o Serginho. Enquanto isso, do lado esquerdo, ele tinha dois laterais. O Zé Martins está jogando assim. É o lateral esquerdo e o auxiliar do lateral esquerdo, que é o Elivelto. Então, com isso, ele perde o meio campo, que ficam dois homens só, os dois volantes. Porque o Gilbaiano joga do meio para frente. O Elivelto, em cima da linha e atrasado. Aí os ataques que são feitos no lado esquerdo da defesa do Inter. Veja bem. E foi por onde saiu o gol, mas não só o gol. Grande quantidade da progressão oficial. Nesse lance, o Fabiano está aparecendo. Acompanhando. Está acompanhando. O lado direito de ataque da equipe do Brasil. O lado direito, sempre o lado direito. E aí havia dois laterais. O lateralzinho aquele apoiou a tarde inteira, inclusive. A noite inteira, já. A noite inteira, é. Inclusive, ele fez o gol. Não, não. O gol é o segundo tempo. É nesse lance aí o gol. E foi a falha do gol do Inter, hein? Foi coletivo, porque não tinha ninguém lá. Não é esse ainda, não é esse. Não tinha ninguém lá. Agora sim, agora está lá o lateral. Luciano Baiano. Ainda não é nesse lance, mas tem... É uma ilustração do que você está dizendo. É pelo lado direito, no ataque do Goiás, lado esquerdo da defesa do Inter. Bora dois laterais. A bola é do Marabá. O Marabá tocou lá na ponta direita. Não tem ninguém marcando. Luciano Baiano é o nome da fera. Cruzou e o Araújo fez o gol de cabeça. O Araújo tem 1,55m. 1,56m, né, cara? Além disso, no dia, no final da jornada, falando para as emissoras de rádio, falando para os jornais, no dia seguinte, o Zé Mário revelou uma certa impaciência com as críticas. E eu estive me dando conta que o Zé Mário teve um tratamento muito condescendente aqui no sul nos seus primeiros seis meses. Um pouco de compreensão com as dificuldades do Internacional, as contratações baratas. Mas o Zé Mário tem que saber que ele perdeu tudo aqui. E quem perde tudo aqui, com frequência, perde o emprego. E não fica numa posição soberba a cobrar. A impressão que se dá, que se tem, diante da conduta do treinador, é que o fracasso lhe subiu a cabeça. Mas essa não é só uma sensação do Zé Mário, isso é uma questão do departamento de futebol. Se eu ouvir uma entrevista do Fernando Miranda, ele vai dizer que está tudo certo, que não se arrepende, que o Inter melhorou muito. O Zé Mário diz que o time evoluiu muito mais do que ele imaginava essa semana. Não é só no Internacional, o treinador do Grêmio perdeu tudo e não perdeu o emprego também. Quem ganhou o treinador do Grêmio esse ano? Mas o treinador do Grêmio tem uma vantagem em relação ao Zé Mário. O treinador do Grêmio chama-se Antônio Lopes, que já ganhou diversos títulos e o Zé Mário não ganhou nenhum. Mas é pior, eu até acho que isso é pior, Pedro. Não, não, acho que não. Eu acho que é pior. O treinador do currículo que o Grêmio tem, tinha obrigação de ter um desempenho melhor que o do Zé Mário, que não tem currículo. Isso eu também acho. Um aspecto é pior, um outro é pior, mas o Lopes está humilde nas declarações, o Zé Mário está soberano. Eu acho que o fracasso ele subiu a cabeça. É uma maravilha, né? É a explicação que eu tenho. Mas de qualquer forma, isso é uma tendência do departamento de futebol, isso é que eu quero te chamar a atenção. Fernando Miranda tem o mesmo discurso do técnico, o Medina tem o mesmo discurso. O discurso do Internacional, enquanto o departamento de futebol, é rigorosamente o mesmo. De que o Inter avançou, avançou muito e que o Inter vai classificar. Tomara que eles tenham razão. Isso não é privilégio internacional, vou te dizer de novo, Pedro. O Grêmio perdeu para o Flamengo, a direção toda do Grêmio, de forma uníssona, dizia que o Grêmio fez uma grande partida. Toda a direção do Grêmio fez isso. Não foi bem isso. Será que o Grêmio melhorou em relação ao Grêmio? Eu não entendo. É, o que não adianta nada. Levou 3 a 0. É hora de chegar junto mesmo? Hoje o Grêmio melhorou mesmo em relação ao Grêmio. E perdeu de novo? Não, tudo bem. Mas hoje perdeu até com uma certa dignidade. Não, não aguento mais. E com algumas fatalidades no jogo. Mas o jogo de quarta-feira, segundo o presidente, segundo o vice-presidente, o Grêmio melhorou em relação a si mesmo. Mas foi um discurso combinado, não foi? Não foi um discurso combinado? Não sei. Eu sei que faltou muita coisa para ganhar do Flamengo. Hoje, pelo menos, o Grêmio esteve perto da vitória. O que há muito tempo não acontecia. Você te lembra aqui os últimos jogos do Grêmio? Caxias 3 a 0. Lembra disso? Sim. Caxias 0 a 0. O Grêmio nunca esteve perto de ganhar. Não, é verdade. Jogos oficiais, os quatro jogos oficiais. É verdade. Nem no 0 a 0. Jogo contra o Flamengo, 3 a 0 para o Flamengo, foi um chocolate. É verdade. Hoje, o Grêmio, pelo menos em 15 minutos, jogou futebol. Mas então é o ambiente que está prejudicando o Grêmio. Será que todas as contratações do Grêmio, todas elas deram errado? Ou será que o treinador está querendo provar que não lhe deram material? Aí, eu quero cair na tua avaliação anterior. E eu não vou avaliar jogador, sabe por quê? Porque se tu não tens um time, tu não tens um esquema. Você não tem estrutura de equipe. Não, não, não. Não está avaliado pelo jogo. Não, claro, está no estrutural. Esses jogadores aqui, com exceção talvez do Sandro Neves, são jogadores, ou do Anderson, talvez um pouco também, são jogadores provados, com história. Não é possível que todos tenham desaprendido. Eu acho, acho, não posso afirmar isso, que o treinador está com problema de relacionamento. O que eu acho, acho não, tenho certeza, é que avaliar qualquer jogador é prematuro, perigoso e talvez leviando. Porque se não tem um time escalado, e não tem... Não tem estrutura, Pedro. Não tem estrutura, claro, mas para ter estrutura tem que ter um time. Então, se não tem nada, qualquer jogador que entrar vai ter dificuldade. Até o Ronaldinho vai perder um gol com o Adão. Sim, Pedro, mas jogador, isso em relação aos que estão jogando, porque os que estão fora estão sendo julgados, na verdade. Não tem dúvida. Não, aí entra aquela história. Os que estão fora estão sendo julgados. Aí entra aquela história, quando não joga é melhor do que está jogando. Bom, isso é algum tipo de jogador que é bom citar o nome, né? É uma coisa assim, né? Antes de chamar o intervalo comercial, você vê como fica a interativa do programa e participa dela. Veja aí. A torcida do Grêmio pediu a saída de Antônio Lopes depois da derrota para o Palmeiras por 1 a 0. Mas a direção decidiu anunciar no domingo que mantém o técnico. Agiu certo a direção do Grêmio? Você liga 051-824-20 e diz que a 01 para sim. A direção agiu certo e o treinador precisa de tempo para trabalhar. 02 para não, porque o técnico é o principal responsável pela má fase de trabalho. do time. Então tá, vamos ao intervalo comercial. Lance final volta daqui um minuto. A seguir você vai conferir todos os gols dos times gaúchos na Copa João Avelange. Ainda tem o lance da semana. Claro que vale a pena esperar. A gente volta em seguidinha. Sabe aquela grana que eu tô te devendo, cara? Pois é, ainda não vai dar. Raspa que dá! Cara, minha situação tá assim, ó. Se eu comprar um carro, depois não dá nem pra gasolina. Raspa que dá! Telefone, água, luz, aluguel e agora faculdade. Assim não vai dar. Raspa que dá! Loteirinha instantânea do Rio Grande do Sul. Essa já deu milhares de prêmios e vai dar muito mais. Raspa que dá! Raspa, raspa que dá! Leia em Zero Hora. Governo tenta reduzir preços dos combustíveis. Caixa Federal admite erro no programa para quitação antecipada da casa própria. Campeonato Nacional. A cobertura completa de Grêmio e Palmeiras. Especial. Todos os premiados na Festa de Cinema de Gramado. Tudo está em Zero Hora desta segunda. Estamos de volta com o lance final e com a pesquisa interativa. Veja como você pode participar. Ainda dá tempo. Veja aí. A torcida do Grêmio pediu a saída de Antônio Lopes depois da derrota para o Palmeiras por 1 a 0. Mas a direção decidiu anunciar no domingo que mantém o técnico. Agiu certo a direção do Grêmio? Você liga 051-824-20 e diz que a 01 para sim. A direção agiu certo e o treinador precisa de tempo para trabalhar. 02 para não, porque o técnico é o principal responsável pela má fase do time. E o lance da semana de hoje vem mais uma vez dos gabinetes. O Banco Central está investigando a suspeita de sonegação de mais de 40 milhões de dólares por clubes de futebol no Brasil. Veja. Todos os grandes clubes do país que negociaram jogadores com o futebol do exterior entre 92 e 98 estão sob suspeita. Com exceção de Fluminense e de Cruzeiro. É que os dólares da venda de jogadores têm que passar por bancos autorizados para fazer o câmbio. Mas em muitos casos essa transação não foi realizada. Com isso, o Banco Central está pedindo informações aos clubes a respeito destas transações. O Internacional já está providenciando a documentação para esclarecer os negócios do clube. Nós estamos dando informações, esclarecimentos que estão sendo solicitados, que ainda não têm essa característica de um processo. Não é nem um processo administrativo. Mas, evidentemente, que se essas informações não convencerem ou não atenderem àquela expectativa do Banco Central, nós poderíamos ser levados a um processo. Aí sim. Agora, 40 milhões de dólares, todos os clubes brasileiros, o Banco Central podia se preocupar, por exemplo, com outro assunto. Vou dar uma sugestão aqui. 1 bilhão e 600 milhões de dólares, 40 vezes isso, foi dado ao Banco Marca, Banco Sindata. Está aí um tema para a preocupação do Banco Central. Agora, isso é uma coisa que preocupa dirigentes, né, Cacau? Sabe que enquanto eu estive na presidência do Grêmio, Pedro, eu mais de uma vez dei explicações ao Banco Central com relação a alguns negócios do Grêmio e todas foram aceitas tranquilamente. Não sei se são outros negócios que foram feitos ou no meu período na gestão que eu estava na presidência ou depois, mas o Banco Central já tinha feito isso. Isso até me surpreende a divulgação, a manchete que está sendo dada a isso nesse momento, porque naquele tempo já era uma coisa de rotina isso aí, embora eu entenda também que há outras preocupações muito maiores que o Banco Central devia adotar em relação a determinados procedimentos. Olha, o lance final segue com o show de gols. Você confere a rede balançar nos Jogos dos Gaúchos em mais uma rodada pela Copa João Avelange e na abertura do octogonal da divisão de acesso, onde uma partida terminou empatada em 0x0. Bagé e Novo Hamburgo. O palmeirense venceu o Brasil de Pelotas por 2x0. Pela repescagem, São José de Cachoeira e Lajadense também empataram em 0x0. Agora veja todos os gols. Começamos com o Taquariense e Guarani de Bagé. Lauro abre o placar para o Guarani. Sander empata para o time da casa. E o final é Taquariense 1, Guarani de Bagé, também 1 em Taquariense. Em Rio Grande, no estádio Aldo da Puzo, São Paulo derrota o Glória de Vacaria por 1 a 0. O gol é de Felipe. Pela repescagem em Canuas, o Canuas vence o Inter de Santa Maria. 1 a 0, gol de Sander. Em Erechim, Ipiranga e Avenida, Lela faz Avenida 1 a 0. Santa Rosa deixa tudo igual. Mas no finalzinho, Chiquinho, por cobertura, faz golaço o segundo da equipe de Santa Cruz. Ipiranga 1 em Erechim, Avenida 2. Brasil e Rio Grande jogaram em Farroupilha. Henrique, Rio Grande na frente 1 a 0. Eloy empata 1 a 1. E o Brasil faz outro com Gustavo. E o final é Brasil 2, Rio Grande 1. No Maracanã, Copa João Avelange, Fluminense, próximo adversário do Internacional, jogando contra o Santos. Na cobrança de escanteio, a bola sobra para Dodô. Ele de calcanhar faz este golaço. E vale replay. No segundo tempo, o zagueiro César vira atacante. E de cabeça faz um. E de cabeça faz outro. É a virada do Fluminense. Final Fluminense 2, Santos 1 no Maracanã. Hoje em Caxias do Sul, Juventude pegando a Ponte Preta. O primeiro gol é da Ponte, Washington. A equipe da Serra empata com Maxandro. Final Juventude 1, Ponte Preta também 1 no Alfredo Jacone. Copa João Avelange, estádio Olímpico. Depois da cobrança de escanteio, confusão na área, a bola sobra para a pena. Ele cruza e Thiago Matias, dentro da pequena área, faz o gol da vitória do Palmeiras. Final Palmeiras 1, Grêmio 0 no Olímpico. O adversário do Grêmio na quarta-feira é o Bahia. E ele empatou em 0x0 com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Portanto, é um adversário qualificado, não é? Bom, e o Juventude? O Juventude foi o único time que somou dois pontos, Cacau. Engraçado, né? O Juventude estava na segunda divisão. E subiu, entrou, embora respeitosamente, pela porta dos fundos. E a equipe gaúcha melhor colocada no campeonato. É como nós estamos nos contentando com um pouco. Dois empates em casa. E sem leite da Parmalat. Terminou o leite do Juventude, o Juventude continua ganhando. Bom, vamos ao resultado da pesquisa interativa. Você participou do programa, você ligou e você está em... A sua opinião será conhecida agora. Veja aí. 43% dos torcedores acham que a direção do Grêmio agiu certo. E 57% acho que não. Porque o técnico é o principal responsável pela má fase. Bom, essa pesquisa interativa, a sua participação. Pelo que nós agradecemos cada vez mais. Sempre a sua participação aqui no lance final. Ipsi Pinheiro, o seu recado final no programa. Meu recado final vai para os conselheiros do Internacional. Que amanhã se reúnem para um ato de rotina. Que devia ser de rotina, mas tem sido rumo. A apreciação das contas da gestão anterior. Aparecer do Conselho Fiscal não aponta irregularidade. Tinha dúvidas que foram, afinal, depois de uma discussão e de confrontamentos, superadas. Remanece um grande problema político de enfrentamento. No qual o Internacional é muito agudo, como todos sabem. Eu gostaria que os conselheiros do Internacional pensassem. O quanto esse tipo de enfrentamento produz de negativo para uma imagem do Internacional. Enquanto o velho rival ali da Zenha mantém as suas coisas em economia interna e até faz um contrato de 30 anos, sem que o seu conselho leia o texto do contrato, tratando-o como economia interna, o Internacional leva todas as suas questões para as páginas dos jornais. Algumas que estas sim mereciam o tratamento de economia interna. Não faço nenhuma avaliação sobre as questões concretas que estão postas, mas sobre a preocupação que me parece deve ser do seu conselho deliberativo de preservar, quando possível, a imagem tão atingida do Internacional. O Cacalo certamente vai encerrar o programa falando sobre a Olimpíada e sobre a teta da Surgipa, que está classificada, não é, Cacalo? Tá boa, Pedro. Vamos começar por aí, né? Eu vou encerrar o programa pegando um gancho do que disse o Ibis, quando se referiu ao Grêmio como rival da Zenha. É a hora de todos os gremistas fazerem um mutirão para que esse Grêmio, que é da Zenha, volte a ser não só da Zenha, mas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, do Brasil, da América e do mundo, porque já foi campeão do mundo. O meu recado final, para concluir o programa, lembro uma frase na jornada esportiva da Gaúcha, dita pelo repórter José Alberto Andrade. Quando a torcida do Grêmio gritava adeus, Lopes, ela, a torcida do Grêmio, estava demitindo o treinador. A direção não confirmou a demissão, mas a torcida, o nisso, gritando no estádio, indignada com mais uma derrota que estava chegando, gritou adeus, Lopes, e demitiu o treinador do Grêmio. O programa está terminando, ele volta no próximo domingo, mas não esqueça, amanhã, 11 da manhã, tem reprise na TV Com. Boa noite e até domingo que vem. Lance final. Oferecimento. Esponqueado consórcios, a segurança de quem é líder. Gravadora Kibbs, a gravadora da nossa gente. Lançamentos já vendem em todas as lojas. Máquio recarga de cartucho para impressoras laser e jato de tinta. E restaurante e pizzaria da rótula, um novo conceito em bem servir.